Ok, bora lá então. Missão de Exploding Rage no Stage 7 do Divine Wrath Immortal Will contra o Vegito. Ah não, já fui. É só um. Vamos levar-se Barashi atualizado. A ver como é que é a diferença agora. Bora, iniciamos. É isto, meu. Pá, devia-te ter lido. É 3 Exploding Rage. Não precisa de ser a equipa toda. Meu, eu não vi este suporte de memória ainda. Deixa eu lá ver isto. I need you for this crusade. Trato feito. Ok, peço desculpa. Oh, que fofo. Oh, meu Deus. Ok, já. Meu, é sério. Eu não posso ver um apertão de mãos. Eu penso sempre. Trato feito. É sempre assim. Ok. Eu espero Que o Super dele seja Aqui no início, não é? Como de costume. A gente vamos a rezar um bocadinho. Sabe, se calhar, devia-te começar a usar o Whis. Até a gente ter o Build-Up todo e tal, não é? Melhor a gente não se confiar. Vamos, vamos, vamos com calma. Vamos com calma. Ok. Eita. Vamos a fazer aqui já o nosso Zamasu mais forte. Já, devemos conseguir fazer com isto. Os Zamasu. Vai, bom addition, não? É quase raro de ver este Super. Boa. Aí está eu. Ok, boa. Isto é o melhor caso possível aqui. É recebermos o ataque do Vegeta neste personagem. Que é onde vamos receber menos dano. Boa. Perfeito. Primeiro turno. Nice. Oh, meu Deus. Ok. Ok. Já estão a começar a tancar os Normals. Boa. É isso que a gente precisa. Meu, este Zamasu Easy A ficou bom. Este Zamasu Int é bom. Vocês já se deram conta? Este está bom. Veja quando estou até contra o Trunks. Eu sou o mundo. Agora, vós. Venerate o mais noble, Splendid, Imortal, And supremely powerful God, Zamasu. Zamasu. Uh. Ok. Ok. Bom, temos isso. Vamos confiar. Ok. Vamos confiar. O ideal é estas votações. Vamos confiar. Ok. Bora lá. É pena, porque isto é pouco damage que fazemos. Só recebemos um ataque. A ver, vem o... Ah, digital super, está bem? Aceito. Toma. E... Boa. Meu, perfeito. Vegetal, estás a desertar mesmo. Estás afinado. Da outra vez também. Eu acho que é porque... É o Vegetal, não. Somos amigos e dá nisto. Dá nisto. Ok. Bora lá, Zamasu. A gente não supera ainda. Não foi. Não foi. E... E... Holy Ralf. Holy Ralf. Muito bom, muito bom. Eu só acho triste. É que o Dokkan está chegando num ponto em que... O Power Creep é tão absurdo nos eventos que... Os Units só têm... Guard... E Damage Reduction. Ou então... É Full Dodge. E se apanham uma estalada, morrestes e já está. E é dependente de RNG. Tipo... O Dokkan não era assim, meu. O que é que se está a passar? Ai, que grande Dodge, meu Deus. Que Dodge abismal foi aquele que acabou de acontecer. What? Ok. Então foi um grande Dodge ali. Eu não sei se confio... Já neste turno. Tenho certo receio. Eu tenho certo receio. Eu vou confiar um turno. Agarrem-se, pessoal. Porque a aventura começa agora. É agora. Quando não usas item. Fez a massa. Boa. Ai, ele não fez. Ele não fez Super no Zamasu. Ai, meu Deus. Isto pode doer. Era additional? Ah, não. Era additional super. Oh, my God. Ok. O build-up dele está feito. Ai, meu Deus. No rosé, não. Não, 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 não. Ai, meu Deus. O jogo congelou. Oh, o Capture... O que se passa com o Capture hoje, meu? Oh, e é mesmo no rosé? Ai, não. Apesar da confiança com o Vegeta, o gajo disse. Ah, é? Toma lá, toma. Não, 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 não. Mas, ok. A gente sobreviveu. Uh. Ok. Grande aventura. Foi o que aconteceu. Meu Deus. Ok, bora. Isso, ataca aí. Boa. 12 milhões. Aí está eu. Fully built. Uma. A pena, não foi crit. A deixa não super é que era. Não foi. Ok, 7.9. Bora, se está a cair. Se está a cair. A deixa não super. Vamos. Vamos. Ih, não lançou. A deixa não super é que era bem. Não lançou. Ok. Ok. Estamos bem. Estamos bem. Estamos bem. Não há problema. Não há problema. Isto não vai fazer dano. O Zamas é bom. Aí está. Grande monstro, meu. Foco. Que easy. E aí. Meu, praticamente. Eu vou usar isso aqui porque. O stack aqui do meio já dá um bocadinho de medo. E porque com dois turnos a gente faz isto. Isto está feito, meu. Isto está feito. Easy peasy. Está feito. Era só três Exploding Rage, meu. Só leiam as missões. Não façam como. Eu só li. Ah, não sei o que. Exploding Rage. E digo. Ah, ok. Tenho que usar a equipa toda Exploding Rage. Não. Só três. Então. Dá para fazer equipa se barache. Então é isso. Bora lá. Bora. Uli. Light Grigly. Um. Ancai. Seguinte turno. Devíamos de acabar. Deveríamos de acabar o evento no seguinte turno. Ya. Acabamos no seguinte turno. Este caixa ainda por cima está a lançar a additional super. Então. Isto já é. Bom damage. Bom damage. Ok. Na boa. Não há problema. Ainda bem que usei o E.S. Porque. Isto ia doer. Isto ia ser bastante damage. Aí está. Com o E.S. 43 mil. Isto significa que sem o E.S. Era KO. KO. Sem o que mais eu vou usar esta active. Bora. Vamos usar. Arrebenta o microfone. God. I.S. Capable de wiping out evil. I.S. WORKLESS. Aí está. Oh. Meu Deus. A melhor tag para usar o God LR. Queres-te referir a categoria. Certo? Porque tags é mais do Legends. Aqui é a categoria. Categorias. E. É assim. Depende do que tu tenhas. Na tua box. Tens que tu ver. Líderes é que tu tens. E se algum dos líderes kills. Pois. Tem 170% ou 200%. E. O God entra na equipa. É só o mesmo isso. É olhares as categorias. Tu na tua lista de personagens tens filtros. E podes filtrar por categorias. E ver o que é que tu tens de melhor em cada uma. É o melhor que tens a fazer. Isso aí vai depender muito da tua box. Aqui e tal. Pá. Coisas. Ok. Fazemos assim. Não faz mal. Isto é assim. Já está. É GG. Está feito. Está feitíssimo. Evento completadíssimo. Com três. Exploding Rage. Pessoal. Era essa a missão. Três. Exploding Rage. Ok. Parece que morri por um momento. Mas não. O Vegeta vai morrer primeiro. Não sou eu. Aí está. O Agile vai acabar. Literalmente a reventa com aquilo. 14 milhões de bora. RADAR. Aí está. GG's. Bom. Pessoal. Espero que tenham gostado. Pelo menos deste vídeo. Quem estiver a ver o vídeo depois. Depois arrebentem com o like. Inscreve-te no canal. E. Boa sorte com a missão. Exploding Rage. No Stage 7 do Vegetal. Completadíssimo. Só três personagens. Ok. Mais uma vez. Não façam como eu. Leiam as missões. Três personagens. Não é a equipa toda. Dá para fazer. Assim sim. Dá para fazer. E de certeza que há mais opções. Mas eu decidi fazer Zamasu. Sebarashi. E é isso. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Ou a próxima live. Tchau. Boa sorte com o evento. E aí